Ai, DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein É o Prince Cachorrada, é a gangue, porra, pega, vai Sonho de menorzinho, em crescer na vida Trazer benefício e dar melhor pra minha família Fiz o meu progresso, se tornei um homem E meu sonho agora é comer as de silicone E meu sonho agora é comer as de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho é de um homem É comer, comer gostoso, uma puta de silicone É 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 comer patudão, uma puta de silicone Pode vir qualquer uma, mas o sonho é de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É comer gostoso, uma puta de silicone É botar botão, uma puta de silicone Pode ir em qualquer uma, mas eu sonho de um homem Comer gostoso, uma puta de silicone Comer gostoso, uma puta de silicone Comer gostoso, uma puta de silicone DJ Freitas, que magrinho, gostosinho Pega, vai Sonho de menorzinho, em crescer na vida Trazer benefício e dar melhor pra minha família Fiz o meu progresso, se tornei um homem E meu sonho agora é comer as de silicone E meu sonho agora é comer as de silicone Pode ir em qualquer uma, mas eu sonho de um homem Comer gostoso, uma puta de silicone 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 Pode ir em qualquer uma, mas eu sonho de um homem É comer gostoso uma puta de silicone Pode vir qualquer uma Mas o sonho de um homem Eu me gostoso, eu me apontar de Semiclã